Os ensaios seguem a todo vapor no Centro de Cultura Acadêmico José Sarney. No Salão Nobre do Centro de Cultura, local onde vai acontecer as lives do São João que a gente quer em casa, a junina Zé da Roça, uma das melhores juninas do estado do Maranhão, se prepara para uma grande apresentação. Hoje o grupo contém 10 pessoas participando para a construção dessa live, mas nós temos cerca de 20 pessoas envolvidas no projeto total. São oito anos de trabalho que serão apresentados, mas de forma resumida. Por conta da pandemia, somente cinco dos 33 pares vão participar da live. É um trabalho que é nosso. A gente mostra aquilo que a gente tem, que a gente vive desde que é criança. Todas as nossas culturas, nossos costumes, as histórias contadas pelos nossos avós, avós. Então tudo isso a gente coloca em formato de dança e mostra para todas aquelas pessoas que não conhecem a nossa história, um pouquinho do que a gente vive. O São João que a gente quer em casa acontece de 24 a 30 de junho, no Salão Nobre do Centro de Cultura, das 18h às 22h, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da Prefeitura de Caxias, ao todo, 167 atrações foram contempladas. A quadrilha já tem uma trajetória. Ela surgiu no ano de 2013 e conseguiu uma grande façanha no ano de 2019 também, conseguindo o quarto melhor, se tornando, na verdade, a quarta melhor quadrilha do estado do Maranhão e tendo o melhor casal de noivos.